Fala aí pessoal, beleza? Pinch aqui. Vamos lá, coisa pequena, coisa simples que eu comprei aí. Esses dias eu comprei o SSD da Reletech, que indiquei pra vocês, e comprei um dissipador pra utilizar nele. Eu não tenho problema de temperatura nem com ele, nem com o outro SSD M2 que eu utilizo, que é o Samsung 970 EVO. Mas é importante mostrar pra vocês e verificar também qual é o ganho em se utilizar um dissipador num SSD M2. Lembrando do seguinte pessoal, marca vai ter um monte, compra principalmente pelo preço, mas as pessoas também vão escolher por design, eu sei. Mas a grande questão é, o que você vai conseguir com um dissipador M2 em relação a não utilizar um dissipador? Geralmente você vai conseguir diminuir o suficiente pra não ter o tal do Thermal Throttling, que faz com que ele diminua a performance pra poder tentar não deixar que a temperatura suba tanto a ponto de fritar. É basicamente isso, é uma proteção que ele ativa pra não se autodestruir, que faz com que o desempenho dele caia. Mas se você tá utilizando uma coisa de alto desempenho, você não quer que ele mesmo faça com que o desempenho caia, né? Porque você vai tá comprando uma coisa que você não vai tá usando no potencial que você comprou pra usar. Então o objetivo principal é esse. Tem sim melhor ou pior em relação ao material utilizado, o cobre dissipa melhor o calor do que o alumínio. Eu acho mais interessante esse tipo de modelo aqui que você coloca o SSD aqui dentro como se fosse um estojo, né? É uma opinião, tá? Não quer dizer que é o melhor não. Porque os que você só cola o dissipador, como aqueles que tem e vende pra memórias, Pode ser que com o tempo, né? O aumento da temperatura, aquela cola ali saia e o dissipador caia. E aí se tiver um fã embaixo, já viu o estrago, né meu amigo? Então prefira sempre esses assim, que funcionam como se fosse um estojo. Nos dois lados aqui, ele vai ajudar a dissipar um pouquinho do calor. O tipo de inscrição, né? M2. E observe sempre o tamanho. A 2280. Então compra pro tamanho certinho do teu M2, tá bom? Eu queria também falar um pouquinho sobre a ventilação do seu gabinete, tem que ser legal. Isso aqui não vai fazer milagre se a ventilação do seu gabinete não for legal, porque ele só vai deixar o calor aqui em suspensão, né? Claro, ele vai tender a subir. Mas é legal você ter uma boa ventilação pra estar sempre tirando esse calor dissipado daqui, tá? Então ele vai funcionar melhor se você tiver um gabinete já bem ventilado. Só que se você tiver um gabinete já bem ventilado, talvez aconteça o que acontece aqui no meu. Nem chega a dar termothrottle, então eu nem tenho necessidade de utilizar um dissipador pra evitar o termothrottle. Eu só comprei mesmo pra mostrar pra vocês a variação de temperatura que vai dar, se é que vai dar no meu caso, tá? Então a primeira coisa é essa, foca mais num gabinete melhor e ventilar melhor o seu gabinete do que num dissipador. Porque se o problema for de circulação de ar lá dentro, isso aqui não vai resolver. E a segunda coisa é uma que eu sei que muita gente tem dúvida. Tem gente que não tem dúvida, que acha que é o que ele pensa. E tem o que realmente o fabricante afirma, né? Os fabricantes afirmam, a maioria deles, que aquele adesivo que vem no SSD assim em cima, né? Muitas vezes dizendo qual é o modelo. Não precisa e nem deve ser removido pra instalar um dissipador. Porque eles afirmam que aquele adesivo é, na verdade, um adesivo termoeficiente. Ou seja, o próprio adesivo que tem lá, com informações de garantia do modelo e tudo mais, troca calor. Eu sei que tem gente que diz, não, tem que tirar. Faça como você achar melhor, eu tô passando a informação aí, que é a que tá no fabricante, tá? Você pode instalar o dissipador ou o outro thermal direto em cima do adesivo, beleza? Então vamos lá pegar o SSD. Vou mostrar aqui pra vocês como é que é a instalação. Mas antes eu vou ali fazer os testes no PC pra gente ver como é que tá a temperatura dele agora. O objetivo aqui é a gente testar a temperatura, a variação de temperatura, utilizando o dissipador de M2. Pessoal, como eu falei lá, o importante é você ter um gabinete bom, bem ventilado. Pra vocês verem, né? Quando você compra uma coisa boa, às vezes você gasta mais, mas aquele valor ali rende pra caramba. Eu uso esse gabinete até hoje, pessoal. O gabinete NZXT Source 530. Eu comprei ele em 2014, ó. A gente tá em 2021. E eu não penso em trocar esse gabinete. E na época eu paguei 360. Na época, em 2014, isso aqui era dinheiro. Hoje em dia tem gabinete bem vagabundo que tá custando isso, né? E aí, como vocês podem ver, o bicho tem bastante espaço pra ventilação. Um fã aqui, um fã aqui, um fã aqui. E eu utilizo todos. Até os que não vieram, eu comprei. Aqui eu utilizo dois de 140. Dois de 140. Aqui é um de 120 que já vem nele. Eu vou também dizer como é que eu utilizo, né? Pra galera não pensar que também o dissipador faz milagre. Aqui ele tem espaço pra um fã soprando pra cima. Tem, na verdade, pra dois, mas eu só utilizo um. E observe aqui que quando você utiliza essa gaiola que eu utilizo, ele tem esse suporte aqui que você coloca mais um fã aqui de 120 e pode inclinar. E aí você coloca essa parte aqui, ó. A gaveta fica aqui com o fã empurrando pra aqui pra cima. No caso, ventilando a GPU e um pouco do SSD M2 que tá aqui embaixo e do que tá aqui em cima. Então, atualmente, o meu gabinete é esse. E a ventilação que eu tenho é essa. É muito boa. Pra vocês verem, ó. Todos em 29, só quem tá em 33 é o Samsung Evo. Isso sem uso, né? Tá paradinho aí. Só gravando aqui o vídeo. Outra coisa que é importante vocês olharem. É isso aqui, ó. Vocês abrem o Hwinfo ou na informação lá do fabricante. E vocês olham isso aqui, ó. Qual a temperatura do SSD. Qual que é a temperatura que ele já começa a funcionar mal. Ou seja, quando ele já começa a ativar o Thermal Throttling. E a partir de 80 graus já tá no perigo aí de ir pro saco. Então, quando eu utilizo esse SSD, ou qualquer um aqui na minha máquina, eles não chegam nem perto disso. Então, obviamente, o dissipador não vai fazer diferença nenhuma na minha vida e no desempenho dos meus SSDs. Mas eu só quero ver se ele vai diminuir alguma coisa da temperatura quando estiver sem uso. E quando eu tiver em uso intenso, se ele vai ficar abaixo dos 40 e pouco. Então, observe que o Reletech tem uma temperatura de funcionamento de tolerância que é diferente do Samsung. O Samsung, ele vai até mais. Ele suporta melhor o aquecimento. É 84. A partir dos 84, ele já entra em Thermal Throttling. Ou, ao mesmo tempo, já avisa que tá crítico e já não quer saber de conversa. Estou sendo bem claro em relação a isso. Não vai importar aqui o desempenho. Porque o desempenho não tá variando pra mim. Como eu tô gravando aqui, utilizando o OBS, pode ser que ele dê uma queda de desempenho considerável. Porque ele tá fazendo o registro também das imagens aqui. Mas só por aqui a gente já vê que ele tá batendo o desempenho esperado dele, né? Eu vou abrir o Crystal Disk Info só pra ver aqui quanto que vai dar de temperatura enquanto ele tá fazendo isso. Ele foi pra 53, ó. Tá bom? É isso que a gente precisa saber. Guardar esse dado aí. Quanto que ele tava quando tava numa boa. E quanto que ele bateu quando tava sendo testado. Eu vou parar o teste aqui. Vou fechar aqui o Crystal Disk. Já foi pra 45. 45. Vocês podem ver aqui o tempo, ó. Não tô cortando o vídeo. O tempo que ele demora pra... Voltar a temperatura inicial dele. Provavelmente o dissipador vai ajudar mais nisso. Pra ele voltar logo a temperatura de trabalho dele. Pode ser que ele não suba também. É, tanto. Mas vocês viram ali que a temperatura de trabalho dele, quando em uso extremo, foi de mais ou menos 52 graus. Isso tá bem longe daquela temperatura lá que eu falei. Que é quando ele começa a entrar em Thermal Throttle e perder o desempenho. Vou testar essa história de que o adesivo é térmico. Não vou tirar e vou mostrar a instalação também, que tem gente que se bate. Vem dois desse e dois desse. Tem gente que acha que como esses dois vieram dentro, é pra colocar um aqui e outro aqui. E tá errado isso, viu? Na verdade é o conjunto assim, ó. Colocar aqui. Belezinha. E aqui, vou colar aqui, beleza? E esse aqui a gente vai colar aqui e no fundo. Pronto. É, vocês podem ver que ele é bem ruimzinho de tirar aqui. Bem ruimzinho mesmo. Mas beleza, vamos lá. Tranquilo. E aí é só correr aqui, ó pessoal. Beleza. Aí ele fica um pouquinho pra fora aqui, justamente pra você poder encaixar e observe, né? Que o negócio vai dar uma espessura bem maior aqui. Então, isso aqui pra notebook, que é geralmente o que tem mais problema, né? De aquecimento. Pode ser complicado de usar. Você tem que deixar o espaço tanto pro parafuso, quanto pro encaixe. Vamos lá colocar de novo. Bora então pro teste de fogo aí. Abrindo aqui o Crystal Disk Info. Temperatura de base 28. Com o dissipador. Não lembro se sem o dissipador era maior que isso. Vamos abrir o Crystal Disk Mark. Fechar o Telegram, que no outro não tava rodando. Beleza. E vamos botar aqui pra rodar. E ver quanto vai subir, né? Quando aparecer o número aqui, eu atualizo aqui, beleza? Pronto. 3.741. Acho que é o mesmo valor. Só que a temperatura, ó. Tá bem abaixo daqueles 52, né? Então, o dissipador, ele ajuda muito nisso, pessoal. Ele ajuda a mandar o calor embora quando o calor tá sendo gerado. Tá vendo aí? O teste tá sendo executado. E a temperatura não sobe. Porque o dissipador não deixa subir. E eu coloquei o dissipador em cima do adesivo. Vocês viram, né? Eu nem tirei. Tô deixando rolar aqui. Na outra eu nem precisei deixar rolar tanto o teste. Pra ele subir até os 52, ó. Segue subindo aqui. Mas tá muito longe dos 52. Então, é essa distância. Vou parar aqui só pra gente ver. Também, o quanto ele gela. Ele já cai bem rápido também. O dissipador, ele ajuda nessas duas coisas. Quando tá sendo exigido do SSD, ele não deixa esquentar tanto, porque o calor vai embora logo. E ao mesmo tempo, assim que você para de executar a tarefa, ele tende também a voltar a temperatura de base bem mais rápido do que se não tivesse um dissipador. Então, eu acho que tá provado aqui. Mesmo sem que eu precisasse de um dissipador, né? Porque no meu caso, a temperatura final sem dissipador ficava muito longe do possível thermal throttling e redução do desempenho. Com o dissipador, ele fica ainda mais longe, né? Aqui eu considerei, vou considerar 12 graus a menos, tá? Porque ele chegou lá, acho que nos 37, não foi? E você pode ver que o Evo tá trabalhando quente aqui. Ele tá sem dissipador. Mas é porque ele tá pertinho da placa de vídeo. E esse aqui, coitado, vai sofrer sempre. Não tem jeito pra ele. Beleza? Acho que deu pra tirar a dúvida aí, né? Na maioria das pessoas, que o dissipador ajuda, sim, bastante. Até nos casos que não são necessários. Porque não tá dando thermal throttling e ele não deixa subir muito a temperatura. Fechou? Vou deixar o link dele aí na descrição. Se for te ajudar, se você for comprar um, utiliza que vai tá me ajudando. Um abração e tchau, tchau!